De tudo o que a gente deseja, tem sempre aquilo que a gente deseja mais. Quatro, bom a zero. O que Rosália quer é reencontrar o grande amor. Só vi os olhos e a boca, ele não tirou a máscara. Então como sabe que é lindo? Adriano quer viver essa história longe dos olhos do pai. Essa casa e o senhor aguardam lembranças que muitas vezes eu gostaria de esquecer. Francisco de Montserrat quer provar que dinheiro tudo compra. Sim, um contrato que me garanta a mão de Rosália daqui a três anos. E Augusto quer alívio, ainda que precise negociar a vida de quem mais ama. Você não pode permitir que ele decida o futuro de nossa filha. Já Paula quer ter a mesma sorte da prima. Eu estava lá para poder investigar. Mas vamos com calma. Os encontros que o destino trará, só o tempo irá dizer. Uma vez que entramos juntos neste novo século, podemos continuar juntos? Direito de Amar. De segunda a sábado, a partir de 2h40 da tarde. No Viva.